Meus queridos, o assunto de hoje é custos de pilotagem. Com certeza vocês já ouviram falar dos custos de pilotagem referentes para os motociclistas e da sua importância, que contribui para o amadurecimento do motociclista, para a pilotagem correta em diferentes situações, para mais segurança. Mas é para comprovar esse discurso teórico, que hoje a gente está fazendo um curso prático aqui no Velopark, no Rio Grande do Sul, com o Carlos Barcelos, que tem uma escola de pilotagem. Vamos mostrar se vale a pena ou não, o que você aprende e o que não, e mostrar a experiência. A moto foi cedida pela galera da Motoriyama, o cenário Yamaha mais antigo do país, com os parceiros nossos. E agora é a hora do vamos ver o que você acha. Vale ou não vale a pena? Assiste o vídeo. É uma oportunidade muito legal de poder falar um pouquinho sobre esse mito de que andar na pista, fazer um curso de pilotagem, é para quem vai competir. Esqueça isso. O curso de pilotagem, para você que vai usar a sua moto, não importa o local, viagem, trânsito urbano, mas tem o domínio da frenagem, domínio de fazer as curvas, domínio de sentir realmente o controle maior da sua moto, para que ela realmente te leve e te traga de volta para casa. Tieta. 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 Agora foi bonito, hein? Ganhei o joinha, ganhei o joinha, ganhei o dia, hein? E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Anderson Preto, sou da cidade de Catias do Sul, estou aqui no Velo Parque fazendo o curso do professor Carlos Barcelos e tem essa belezura aqui, o mais red, 750 R. O curso é muito interessante, tá? Muito diferente do que o pessoal anda na rua e o aprendizado, cara, é fenomenal. Quem tiver oportunidade e quer dirigir com segurança, pilotar com segurança, que venha fazer o curso. Frenagem, entradas de curvas, isso aí é fundamental para levar a vida inteira, né? E primeiro lugar que o professor Carlos passa sempre segurança, né? Sou o Lucas, sou de via mão, eu ando de moto desde os 18, sou apaixonado por moto e ano passado eu tive a minha primeira moto de alto cilindrado. O Carlos é uma pessoa que tem um conhecimento ímpar, que traz para a gente um pouco mais de segurança fora das pistas e também aqui dentro para quem quiser participar. Muitos fundamentais para fazer um curso de pilotagem. O primeiro deles, o valor da sua vida. Só tem uma pessoa importante quando pilota uma moto, que é você e depois o caroneiro. Então, conhecimento ninguém vai te tirar. Não importa a moto que você vai pilotar, mas quanto maior o conhecimento que você vai ter no curso de pilotagem, maior vai ser a segurança. O curso que a gente participou se chama Pilotagem Segura e Esportiva e ele é bem legal, especialmente porque ele traz uma vivência mais de pista. Ele é dividido em duas partes, teórica e prática. Na parte teórica é estudado sobre comportamentos, como a necessidade de manter a tranquilidade, a progressividade nos movimentos e coisas assim. Hábitos, inclusive alguns menos óbvios, como alimentação e hidratação quando você for rodar de moto, confiança e conhecimento. E ele também desmistifica mitos, como o famoso raspar a pedaleira e outras coisas que a gente comumente ouve por aí. Já na parte prática, foi visto sobre o posicionamento correto em várias situações, a pilotagem em curvas, incluindo contra exterço, tomada, pêndulo e outras técnicas, a aceleração e controle da moto, equilíbrio, sensibilidade e leitura da moto, o que vai fortalecer a conexão com a moto, vai te mostrar como ler a moto, acerto da moto, com ajustes simples e finos, incluindo a calibragem e o comportamento dos pneus em diferentes situações, técnicas de frenagem e, é claro, a nossa maneiríssima experiência de pista. É um curso bem legal, bem completo, que acaba tendo um dia extenso de atividades e conhecimentos que você vai usar para a vida. Vamos para a primeira saída de pista, o curso começa com um rolê na pista, meio que uma ambientação, é a primeira vez da galera no autódromo ou pode ser a primeira vez do participante no autódromo, então para a gente ter noção de como é que é numa pista larga, como é que funciona o asfalto do autódromo, a zebra do autódromo, enfim, uma ambientação, a gente vai dar um rolê e aí depois a gente volta para a parte teórica e depois os aprimoramentos, ou vai ser mais ou menos assim. Aquele ali é o Carlos Barcelo, o nosso mentor do dia, aquele ali é o comparsa que chegou atrasado, que a gente sempre tem um brother que não consegue cumprir o horário, mas não tem problema, todo mundo tem Deus no coração. O pessoal da moto Oriama, que nos cedeu essa motinho, que está sendo usada no dia de hoje, para participar do curso, são um dos nossos parceiros, então vamos que vamos. O bagulho está liso. Fez duas treinagens, fez uma, tirou e fez segunda. A suspensão quando ela mergulha e tu tirar o óleo vai trocar de câmera, ele não volta e fica mais duro ainda. Mas de novo. Viu? Reprovão do teste. Eita que essa curva é fechada mesmo, hein? Eita que essa curva é fechada mesmo, que a moto é fechada. Ali na curva deu uma cagadinha que estava um pouquinho mais rápido, né? Mas até então estava legal? Estava, sim. Dá para sentar. Relaxa, senhor governador, ouvir uma moto. O peso muito para frente, sobrecarrega o trem dianteiro. O peso muito para trás, a moto fica leve. Quando a gente distribui e se aproxima, cria uma estabilidade e equilíbrio. Isso aí, a Tiozinha acabou de fazer a vencedura. E agora a gente vai praticar um pouquinho de tudo que a gente já aprendeu. Abre um pouquinho esse cotovelo, não treia, não treia. Ah, guardar o cotovelo? Ele tá muito fechado. Abre um pouquinho. Ah, abri. Ah, desquenta um pouquinho. Aquela curvinha ali é... Vamos encaminhar um pouquinho, quero ver aqui agora. Claro, quero ver. Fazer o... Pode, eu quero ver. E aí, galera, chegamos ao final do vídeo, cansados, ensolarados, mas com a sensação de dever cumprido. Fizemos o curso, mostramos como o curso é, mas queremos lhe ouvir. Você já participou de um curso? Você tem alguma dúvida? Você tem algum assunto relativo que você queira trocar uma ideia? Então, deixa aí o teu comentário aqui no campinho de baixo. Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal. Porque a gente tá sempre fazendo conteúdo interessante, mostrando como as coisas são na prática, dentro do motociclismo, como eles acontecem de verdade, né? Atropelando os cones, andando na zebra e contando histórias boas, e é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.